Jornal da Cidade é um oferecimento de AutoMotoescola Minas Gerais Alto Índice de Aprovação Boa noite, webespectadores da TV Itajubá Estamos iniciando a edição de 15 de junho de 2016 do Jornal da Cidade, aqui pela TV Itajubá A TV com alcance mundial Eu sou o Carlos Borges E vamos aos destaques da edição de hoje Flora da Mantiqueira, conheça mais uma planta da nossa região E Lago do Parque Municipal está sendo construído E por 11 votos a 9, o Conselho de Ética Aprova aparecer pela cassação do deputado e presidente da Câmara, Eduardo Cunha Assistam estas e outras notícias Agora, aqui no Jornal da Cidade E a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Iniciou neste mês de junho a reforma da Praça de Esportes Itajubá, o antigo ITC De acordo com o informativo oficial da Prefeitura Nesta primeira etapa do projeto serão recuperados o complexo aquático A pintura da fachada frontal e das quadras externas Novos filtros e encanamentos independentes serão instalados para cada piscina do complexo Melhorando a qualidade da água e oferecendo mais saúde ao usuário Os vestiários passarão por reforma hidráulica e pintura Também será feita a limpeza do piso e a pintura da fachada interna do complexo das piscinas Com previsão de inauguração na segunda quinzena de agosto A Praça de Esportes Itajubá atenderá crianças, jovens e adultos todos os dias da semana Eles terão à disposição pista de atletismo, quadras, piscinas, salões Além de várias atividades de lazer e recriação Várias modalidades esportivas, entre elas a nadação, o atletismo, futsal, handball, basquetebol, voleibol, futebol society e judô Também o Parque Municipal de Lazer de Itajubá Que está sendo construído atrás do Teatro Municipal Cristiano e Rieira Terá mais de 120 mil metros de área e será um local de recriação para a população Segundo o informativo da Prefeitura Municipal A terraplanagem está sendo feita no local e a Prefeitura está construindo o lago Com o total aproveitamento da área verde do entorno Em sua primeira fase, a obra contempla ainda a construção de uma pista de kart Com mil metros de comprimento por sete metros de largura Contendo oficina, boxes e salão de convivência com banheiros Além de área para eventos e shows de 5 mil metros quadrados Praça da Saúde com academia ao ar livre Estacionamento, ciclovia, pavimentada, pista de caminhada e banheiros Inclusive adaptados O parque também terá parquinho infantil, um centro comercial, pista de skate, parede de escalada Campo de futebol society, centro de convenções coberto, banheiros e pista de arrancada E a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres de Itajubá Vinculada à Prefeitura Municipal está realizando o primeiro Cine Mulher Uma exibição de filmes para destacar temáticas do universo feminino As próximas sessões serão nos dias 21 e 29 de junho Na Ordem dos Advogados do Brasil de Itajubá, na UAB, na Praça Teodomiro Santiago No centro de Itajubá, às 19h O objetivo da iniciativa é discutir e refletir problemas do universo feminino Que, mesmo sendo ficcionais, representam realidades diárias das mulheres Além da exibição dos longas, haverá debates mediados por psicólogas As interessadas em participar do Cine Mulher Devem confirmar a presença pelo telefone 3622-8656 Até dois dias antes das exibições E hoje nós vamos conversar mais uma vez com o terapeuta holístico Luiz Campos Para conhecer mais uma planta da nossa região E tem mais Para esclarecer mais dúvidas sobre a melhor utilização das plantas A repórter Marina Iba gravou uma entrevista especial Que já está no ar no programa TV Itajubá News Aqui pela TV Itajubá Não deixe de conferir Aqui estamos nós diante de mais uma planta da nossa flora Este é o alecrim do campo Que deu origem àquela famosa musiquinha Alecrim, alecrim dourado que nasceu no prado sem ser semeado Todos nós da nossa cultura popular conhecemos essa planta O alecrim é digestivo, é calmante É uma planta que é muito melífera Que produz um dos melhores tipos de mel da nossa natureza O alecrim do campo tem as mesmas indicações do alecrim de jardim Esse tem tratamento para problemas digestivos Calmantes, para insônia E é utilizado ainda em algumas igrejas como incenso Pelo seu cheiro, seu perfume agradável Essa planta também é um dos milagres da nossa natureza O alecrim do campo Não confundir com o alecrim da horta ou o alecrim de jardim Que é uma outra planta que tem mais restrita as hortas caseiras Esse alecrim, além de fornecer inspiração para os poetas Para a música popular Ele fornece recursos bioterapêuticos para a cura de muitos males também Outra planta que merece ser estudada, pesquisada e usada pela nossa população Usa-se também na forma de sachê Como a macela Como outras plantas que usam-se na aromoterapia Para o tratamento com o cheiro Portanto, uma excelente oportunidade de cura e tratamento natural Jornal da Cidade É um oferecimento de Automotoescola Minas Gerais Alto índice de aprovação E o Conselho de Ética aprovou por 11 votos a 9 O parecer do deputado Marcos Rogério do DEM de Roraima Pela cassação do mandato do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha Nesta quarta-feira A decisão ocorre uma semana após ser divulgado Que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Pediu a prisão de Cunha ao Supremo Tribunal Federal No processo, o PMDB está acusado de quebra de decoro parlamentar Por manter contas secretas no exterior E de ter mentido sobre a existência delas Em depoimento à CPI da Petrobras no ano passado Segundo o relatório de Marcos Rogério Trustes e offshores foram usados pelo presidente afastado da Câmara Para ocultar patrimônio mantido fora do país E receber propinas de contratos da Petrobras O deputado diz, no parecer, que Cunha Constituiu os trustes no exterior para viabilizar a prática de crimes Em nota publicada após a votação Cunha diz que o processo tem nulidades gritantes E que vai recorrer à Comissão de Constituição e Justiça Ele afirma ter a absoluta confiança de que reverterá a decisão E que é inocente da acusação de mentir à CPI O advogado de Cunha, Marcelo Nobre, disse que deve recorrer Com a aprovação do relatório A defesa de Cunha tem cinco dias úteis A partir da publicação do resultado No Diário Oficial da Câmara Para recorrer à Comissão de Constituição e Justiça Mas a comissão pode opinar apenas sobre aspectos formais do relatório Não sobre o mérito Em seguida, o processo vai para votação no plenário da Câmara E qualquer posição só poderá ser aprovada em definitivo Com o voto de ao menos 257 dos 512 deputados Cunha está com o mandato suspenso E não pode participar de sessões na casa Jornal da Cidade é um oferecimento de AutoMotoescola Minas Gerais Alto índice de aprovação E agora vamos falar sobre economia O dólar entrou esta manhã com queda de 0,28% a R$ 3,47 E o euro entrou com alta de 0,3% a R$ 3,91 E agora vamos ver como fica a previsão do tempo para Itajubá para amanhã Que vai ser de sol com nevoeiro ao amanhecer As nuvens aumentam no decorrer da tarde As temperaturas variam com mínima de 8 graus E máxima de 25 graus E neste momento aqui no estúdio faz 16 graus E a umidade relativa do ar está a 82% E atenção você web espectador que está aí assistindo pela primeira vez este canal Esta TV né E não sabe o que é Esta é a TV Itajubá A primeira web TV do sul de Minas aqui no Brasil E nós inauguramos há 7 anos atrás Então somos pioneiros nessa modalidade de TV aqui na região nossa Já estamos chegando a quase meio milhão de acessos Ou seja, quase meio milhão de pessoas já assistiu a nossa TV E para você que é empresário e que sempre faz as suas mídias publicitárias Está na hora de você fazer mídia publicitária sabe onde? Na internet Por quê? Porque a internet é o meio mais acessado por todos hoje Todas as pessoas acessam o WhatsApp, e-mail, Facebook, Youtube e assim por diante E também a TV Itajubá Nós estamos inteiramente dentro da internet Por quê? Porque a TV Itajubá foi projetada para funcionar Dentro dessa maior rede mundial de comunicação que chama-se internet Então se você quer anunciar com a gente Basta ligar conosco através dos telefones 3621-4600 Ou 3622-4772 Ou ainda 999-861444 E o DDD é 35 TV Itajubá É uma TV de... Como é que é mesmo? Alcance mundial É isso aí Boa noite Jornal da Cidade É um oferecimento de... AutoMotoescola Minas Gerais Alto índice de aprovação Jornal da Cidade Beijo Jornal da Cidade Tchau O que é isso aí O que é isso aí Música